No Riqui, ah, é uma riqueza! E lá vem o nosso amigo, com o prato a dar, a dar Ali é só simpatia, e comida até farcar Amiga, agarra a bossa, tu não pagas tudo não Oh, sábado é que sim, oh, sábado é que sim Oh, domingo é leitão, vem tudo em xixixão Tal e qual como o patrão Prato, vinho e café, ainda leve para o sarão Amiga, agarra a bossa, tu não pagas tudo não Oh, sábado é que sim, oh, sábado é que sim Oh, domingo é leitão, vem tudo em xixixão Dá-lhe igual como o patrão Prato, vinho e café, ainda leve para o sarão Temi que nem uma lontra, eu nem quis acreditar Quando vi aquele prato, disse logo para o meu homem Isto é almoço e jantar O rique é no calhão, não tem nada que enganar Já não ligo o meu fogão, e não faço mais comer E nada de me ralar Amiga, agarra a bossa, tu não pagas tudo não Oh, sábado é que sim, oh, sábado é que sim Oh, domingo é leitão, vem tudo em xixixão Dá-lhe igual como o patrão Prato, vinho e café, ainda leve para o sarão Amiga, agarra a bossa, tu não pagas tudo não Oh, sábado é que sim, oh, sábado é que sim Oh, domingo é leitão, vem tudo em xixixão Dá-lhe igual como o patrão Prato, vinho e café, ainda leve para o sarão Amiga, agarra a bossa, tu não pagas tudo não Oh, sábado é que sim, oh, sábado é que sim Oh, domingo é leitão, vem tudo em xixixão Tal e qual como o patrão Prato, vinho e café, ainda leve para o sarão Não há pai para o rique Não há pai para o rique